Cabroxinha Repara só na beca que seu negro comprou Vou te levar pra jantar Cabroxinha Desta terra No restaurante francês O cabroxinha Vem a ver que chegou Chão no pico Dos sapatos Seu nolato pesou Contra o vestido Contra o lixo Estudilés Que tem o pote do lado E o meu pote é prazer Sorte na beca Que o nome Que o pintou Repara só na beca Que seu negro comprou Vou te levar pra jantar Cabroxinha Desta terra No restaurante francês No circo plé O Messier Garçom Mas o homem Que eu não entendo Lufas Eu vou pedir Este pão Pequinhão Vamos carboio Filé Com trufas Depois daquela Sobremesa Que flambo A gente volta pro céu Pra gente ser Amor No ventano Jumbo Galopelo Ánimo Abajur Pra gente Fazer amor Mar Garçom O canote não tem até que chegou O chão do bicho do sábado Seu colado cansou Vou pra vestir do bicho Que choque só me nasce Tem o corte do lado E o decote atrás Só de lá no pé que o mamê recapitou Repara só na peca que seu nego comprou Vou te levar pra juntar Cabroxinha desta vez No restaurante francês Mas se o bubleu Me se engajou Leva o menino que eu não entendo E uvas Eu vou pedir este tom perignon Um escargo e um filé Com as uvas Depois daquela sobremesa que flamba A gente volta no samba A gente encerra o clamor No fim da noite Um vangalão tem o ar e um abaixo Pra gente fazer Pra gente fazer Obrigado.